Bom, Mike, então para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de colocar todo mundo aí na mesma página. Então eu queria saber o que envolve a conservação dos produtos lácteos. Oi, Dani. A conservação dos produtos lácteos, então, ela envolve diferentes tipos de tecnologias, né, que tem como objetivo aumentar justamente o prazo de validade do leite, que é um dos alimentos mais perecíveis que a gente tem, né. O leite, ele tem todos os nutrientes, condições de pH, de atividade de água, para o desenvolvimento dos micro-organismos. Isso faz com que ele seja, então, um alimento tão perecível que se deteriore tão rápido. Por isso que a gente precisa desenvolver, né, métodos, tecnologias de conservação para conseguir prolongar o máximo possível a validade do leite, que se a gente não usar alguma tecnologia, em poucas horas ele deteriora, né, e acaba azedando, coagulando. Então, esse é o principal objetivo de utilizar tecnologias de conservação de alimentos no leite. É, bacana. E aí vai dos processos, mas até de medir aí a qualidade da matéria-prima, né, para a gente conseguir, eu falo que eu lembro uma frase que você falou, agora eu carrego ela para a vida, né. Você pode até fazer um produto bom, um produto ruim com uma matéria-prima boa, mas você pode fazer um produto bom com uma matéria-prima ruim, né. E aí dentro dessas metodologias que você falou, a gente pode incluir os processamentos térmicos, uso de aditivos, tem novas tendências, né, que a gente vai falar aí mais à frente também. Até o próximo, a própria adição de açúcar, né, fermentação, esses processos que acabaram dando origem a diversos outros produtos deliciosos aí, né, que começou no início com o método de conservação, né, e não nem tanto de processo. Isso, então os métodos de conservação, os mais antigos, eles foram descobertos assim por acaso, né, quando o ser humano ainda nem conhecia a ciência, a tecnologia, nada disso, né. Ele começou a obter os alimentos, a partir do momento que começou a ser menos nômade e a cultivar, né, animais, alimentos, e aí com isso ele acabou descobrindo ao acaso, né, um dos primeiros métodos de conservação que foram desenvolvidos é a fermentação, né, depois a desidratação, fazendo, né, secagem ao sol mesmo, e aí à medida que a humanidade foi evoluindo, que o ser humano começou a descobrir novas, a dominar as tecnologias, né, foi desenvolvendo processos, né, hoje a gente tem o uso do calor como um dos principais métodos de conservação, o uso do frio também, e agora à medida que a humanidade, né, domina novas tecnologias, elas vêm surgindo como alternativas aí, inovação, para aumentar o prazo de validade dos alimentos, e buscando, assim, né, como você falou, doce de leite, produtos fermentados, eles acabam sendo, se transformando num produto totalmente diferente da matéria-prima original, né, que era o leite, a gente acaba tendo um produto novo, e hoje o que se busca são tecnologias que minimizem o máximo possível o produto in natura, né, que ele vai ser o mais próximo possível das suas características naturais. Legal. E qual que é o papel desse tema, por exemplo, para a empresa, para a carreira de um profissional? É, a conservação dos alimentos, ela é super importante para viabilizar, né, a própria produção, distribuição, comercialização, então, como eu falei, o leite, por exemplo, o leite pasteurizado, ele tem uma validade curta, né, quanto mais a gente conseguir aumentar o prazo de validade, mais tempo vai ter para esse produto ser comercializado, então, a indústria que consegue aumentar esse tempo, ela ganha com isso, né, e o colaborador que ajuda a empresa a desenvolver novas tecnologias com esse objetivo, também vai ser muito bem visto e reconhecido no mercado, né, Então, eu dei um exemplo do leite pasteurizado aqui no Brasil, ele tem validade aí, depende, né, quem determina o prazo de validade dos alimentos é o próprio fabricante, então, depende do fabricante, varia de três dias até uma semana, mais ou menos, na média. Aí, eu estava falando, na Europa, na França, o prazo de validade do leite pasteurizado é de 21 dias, Então, é o mesmo leite, só a forma como que ele foi obtido, armazenado, a pasteurização, o processo é o mesmo, mas o que muda realmente é a questão da qualidade da matéria-prima, da manutenção da cadeia do frio, que é super importante em toda a rede de, toda a cadeia de produção, desde lá do produtor até chegar na mesa do consumidor, e aí, trabalhando com essas ferramentas, né, a pessoa consegue melhorar as condições do produto e aumentar o prazo de validade. Então, imagina um laticínio que você trabalha, que tem um prazo de validade de três dias no leite pasteurizado, você consegue aumentar pra dez que seja, já vai ter um reconhecimento, com certeza. E por que eu estou falando dez? Por que eu não falei vinte, como eu falei que acontece na Europa? Porque hoje no Brasil a gente tem essa questão complicada que acontece nas redes de distribuição e comercialização. Então, às vezes o leite sai em perfeito estado do laticínio e ele acaba perdendo a qualidade na distribuição, porque a cadeia do frio, ela acaba sendo quebrada, né, sofrendo oscilação de temperatura, que às vezes eles desligam os equipamentos durante a noite, e isso acaba comprometendo todo o trabalho que é feito lá na indústria. Nossa, e eu tenho um caso disso, eu não vou te falar onde, né, assim, especificamente, mas eu estava numa praia aqui no Brasil, né, e era uma praia que a gente só chegava de barco, a gente não tem como chegar na cidade com uma ilha, né, se eu não chegava lá de carro ou outro meio, não, de barco. E no barco, na escuna que a gente estava indo, né, estavam chegando, então, os produtos para apastecer, as padarias e tudo mais. E aí você fala, gente, eu já sei onde eu não vou comprar um determinado produto. Eu queria mesmo, naquele solão do meu barco, fora de caixa térmica, fora de, né, de componentes aí para manter a cadeia do frio, nem gelo, nem nada, era debaixo do sol mesmo. Chegava lá e refrigerava de novo. Mas o que é até um pouco difícil, né, das pessoas entenderem, é essa quebra, né, esse ganho de temperatura aí, em termos aí de micro-organismos, o que que pode causar, né? Exatamente. Então, o consumidor, muitas vezes, é culpado também, né, que vai no mercado, não tem uma caixa térmica, dificilmente alguém faz isso, de deixar a caixa térmica no porta-malas, aí vai no mercado, compra lá os produtos perecíveis e depois vai passear, vai ver outra coisa, vai pagar uma conta no banco, vai na casa da mãe e as contas estão lá no porta-malas, né, dentro desse calor que a gente tem aqui no Brasil e compromete todo o trabalho feito na indústria. Então, por isso que, às vezes, até, a indústria ficar limitada, no caso desse laticínio, era exatamente essa questão. Se eles mantivessem o leite dentro das câmeras frias lá, no próprio laticínio, eles passavam de 20 dias sem nenhuma alteração, porque a pílula estava sempre mantida constante. Agora, à medida que isso saía do mercado, do laticínio, que vai para o mercado, você perde o controle. E aí, eles não têm como garantir que vai aguentar os 10 dias. E como a indústria é responsável, né, por garantir que o alimento mantenha essas condições até o prazo de validade, a alternativa é reduzir o prazo de validade. Então, trabalhar nesse sentido, de conseguir minimizar esses impactos ou de encontrar tecnologias que aumentem o prazo de validade é superimportante, né, para a indústria, porque o custo de produção é alto, né, e aí perder todo esse produto porque acabou não sendo comercializado dentro do prazo é realmente algo que... É uma dúvida de dinheiro, né, uma dúvida de lucro, uma dúvida de lucro, e realmente faz todo sentido. Já que a gente está falando aí, né, que tem se mostrado algumas coisas novas, fala para a gente, né, o que é tendência, ou tem se mostrado tendência na conservação de lácteos e que já é aplicado na indústria? É. Hoje, a maior tendência dentro de métodos de conservação de alimentos em geral, isso é muito aplicado também para produtos lácteos, é reduzir a quantidade de aditivos, né, o consumidor, ele quer alimentos que ele considere mais saudáveis, com menos química, né, que eu falo entre aspas porque a química está em tudo, né, o próprio leite tem, em natura, ele tem a química natural dele, né, mas o pessoal fala de produtos sem química no sentido de dizer que é sem nenhum tipo de aditivo, né, com conservantes adicionados. E também tecnologias que mantenham o valor nutricional, a gente sabe que o calor, que alguns processamentos acabam tendo um impacto, né, em algumas propriedades nutricionais dos alimentos. Então, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse sentido buscam aliar esses dois conceitos, né, e principalmente, então, o uso de tecnologias não térmicas. O calor é um dos principais métodos de conservação utilizados, né, para alimentos, no caso do leite, para pasteurização, para esterilização, né, o leite UHT, e o calor, ele tem esse impacto em alguns componentes nutricionais do leite. Então, métodos não térmicos são alternativas que minimizam esse impacto. E quais são esses métodos? Então, hoje a gente tem campos elétricos pulsados, que tem sido utilizado mais para suco, para leite, ele ainda não... não vi nenhuma aplicação para leite, eu acho que talvez tem algum ajuste ainda na tecnologia a ser feita. Membranas filtrantes, então, essa já existe, né, inclusive o leite microfiltrado é facilmente encontrado em países de primeiro mundo, né, no Canadá, na Europa. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem a autorização para essa tecnologia, e ela ainda não está aprovada para uso no Brasil. Utilização, né, de bioconservantes, então, que são micro-organismos selecionados que produzem naturalmente, né, substâncias inibidoras que vão combater bactérias indesejadas. Então, essa é uma experiência bastante forte também, a bioconservação, onde você reduziria a lista de aditivos do produto, que ao invés de você estar adicionando lá, né, um conservante, um estabilizante, você utiliza o próprio fermento, né, para produzir esse metabólito e ter o mesmo efeito sem aparecer na lista de ingredientes. Então, essas são coisas que já existem em vários países e que estão chegando ao Brasil, né, no Brasil a gente sempre demora um pouquinho mais para chegar lá. Quando você fala aí dos bioconservadores, seria, por exemplo, a bacteriocina, alguns dos compostos como esse, né? São culturas bioprotetoras, que a gente chama, né, então, são bactérias láticas selecionadas que produzem a bacteriocina no alimento. Existe já hoje no mercado a bacteriocina pura, né, onde eles já produzem isso em laboratório, em nível industrial, em fermentação, e aplicam a bacteriocina pura no alimento. Ela é natural, ela é um é um bioconservador também, só que nesse caso ela tem a desvantagem que ela precisa ser declarada no rótulo, porque é algo que está sendo adicionado. E o consumidor, ele não tem esse conhecimento para diferenciar, por exemplo, se está escrito no rótulo que contém uma nisina, e ele não tem condições de avaliar que a nisina é um componente natural. É algo estranho que está escrito lá, e até essa semana alguém falou assim, que tudo que estiver declarado no rótulo, e que a gente não é capaz de entender, deve ser considerado algo ruim, que não é um alimento. Aí, nessas horas assim, a gente até fica nessa... É. Não é que eu lembro para não... Eu ouço quando as pessoas falam, não, aquele alimento tem ácido ascórbico, isso aí vai lá e sai, pele jornais, Dá vontade de falar assim, filhinha, se você não sabe o que é, vai estudar, né? Vai estudar, vai ver. Se informar antes de dizer que se ela não entende o que está escrito no rótulo, é porque não é bom. Então... É a mesma coisa de um medicamento, pensa. Então, se for assim, como vai ser? Então, esses conceitos, né, que algumas pessoas têm pregado, né, de alimentação saudável, tem que ter um cuidado, né, porque eles estão colocando muito o industrializado como sendo um vilão. Essa semana mesmo, eu escrevi um post sobre o leite UHT, porque eu estava já um pouco saturada de ouvir as pessoas falando, né, que o leite UHT é cheio de conservão, que tem soda, que tem água oxigenada, né, eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, vamos ser racional, vamos ver com calma. Sim, aconteceu, o leite, né, teve casos de adulteração onde ele foi fraudado, foi adicionado substâncias impróprias, mas isso foi um caso de uma empresa que não tinha seriedade, não quer, a culpa não é o produto, a culpa é o fabricante, nesse caso, que não teve a idoneidade como deveria ser, né, o leite UHT não tem conservante, ele tem estabilizante, só que o consumidor, quando ele lê lá na caixinha, que tá citrato, fosfato, ele não tem conhecimento pra discernir uma coisa de outra, pra ele é tudo química, então, muitas pessoas... Inclusive muitos profissionais, tá, mas, às vezes, eles falam que não, mas isso não é natural e tal, você não pode pôr isso na sua dieta e papapá, e você tem que explicar, né, várias e várias vezes, e uma coisa que você comentou aí também, que eu acho que entra um pouco nisso de reduzir os aditivos, a gente pode falar aí das embalagens ativas também, né, que tem crescido, e às vezes as pessoas pensam, mas uma embalagem ativa que altera uma atmosfera, uma embalagem a vácuo, ou uma embalagem aí com as porcentagens de gases alteradas pra melhor conservação de um produto, a gente já tem algumas aí, embalagens antimicrobianas também, né, e podem ser utilizadas, podem ser aplicadas nessa questão de conservação também do alimento, e uma coisa que eu consigo fazer um link, e você me corrija se eu estiver errada, Mike, é, por exemplo, quando a gente fala da cadeia de frio, aí um fator que é muito importante também pra essa conservação é a rotulagem, né, porque as pessoas não leem rótulo, e às vezes lá tá escrito, manter refrigerado após aberto, manter até tal temperatura e consumir preferencialmente em, ou, consumir em até, e às vezes passa batido, aí depois consome um produto, às vezes, né, que já não tá mais dentro do prazo de validade, e às vezes por falta mesmo de seguir as orientações de conservação, né. A área de embalagens é uma das que mais inova também, é muito bacana, tem muito estudo sendo feito, né, a embalagem, ela não tem mais só um papel de facilitar o transporte, né, ela tem todo um papel de instruir o consumidor, por isso que sim, é muito importante ler rótulo, eu sempre falo isso, é, o profissional da área deveria ler rótulo de tudo que consome, pra fazer uma análise técnica, né, e aproveitar isso como estudo de casa, estudando, ver, ah, aqui tem um ingrediente, um aditivo novo, aqui, tem muitas coisas que são colocadas na embalagem e que as pessoas não percebem, por exemplo, na Europa, esse tratamento HPP, que é alta pressão, eles colocam bem grande no rótulo, na frente da embalagem, produto feito por alta pressão, e lá o consumidor, ele consegue ser capaz de reconhecer que a alta pressão é uma tecnologia que conserva os valores nutricionais dos alimentos e ele paga mais por isso, eu fico imaginando se a gente colocar algo assim num rótulo aqui no Brasil, né, mas por que eu não falo, meu Deus, é uma bomba, é o que, então, é... Quando a panela de pressão, né, alta pressão, perdeu tudo, dos nutrientes, ou alguma coisa, não vai entender, né? Não vai entender, e teve alguns casos de embalagens inteligentes que foram desenvolvidas, né, onde se colocava um sachê com absorvedor de oxigênio, alguma coisa que interagia com alimento, né, e teve casos que as pessoas abriram o sachê e adicionaram e adicionaram como tempero. Então, hoje, eles estão tentando adicionar os absorvedores de oxigênio, né, numa camada da própria embalagem para não ficar lá algo solto que o consumidor não era capaz de reconhecer do que se tratava, né? E aí, é toda uma tecnologia perdida, né, se desenvolve toda, né, na embalagem, no caso, por exemplo, né, toda a tecnologia de uma embalagem tetrapaque para conservar o alimento e aí a pessoa não tem esse cuidado também, né, transporta de qualquer jeito, às vezes acaba tendo um microfuro na embalagem e aí perdeu todo o a condição que ela dava, né, e ainda falando de embalagens, né, embalagens inteligentes que isso é fabuloso também. Ah, não, eu falo que embalagem tem um peito muito especial no meu coração, né, eu lecionava essa disciplina em algumas universidades e assim, brilha os olhos e até os alunos mesmo de quererem fazer projetos de embalagem e é um universo fantástico realmente, né? É muito legal, né, mas aí a gente tem que ter esse trabalho do consumidor ser capaz de ler o que aquela embalagem tá querendo te dizer, né, que as embalagens inteligentes elas têm alguns biosensores que vão mudar de cor, vão dar um indicativo de que aquele alimento foi armazenado fora da temperatura ideal ou que produziu alguma toxina que tá, né, já num estágio de deterioração e aí a embalagem vai estar dizendo pro consumidor olha, não consuma esse produto que ele tá alterado mas tem que ter feito sim esse trabalho pro consumidor pra que toda essa tecnologia e esse estudo seja aproveitado, né? Extrapolando assim um pouquinho dos lácteos é só porque me veio isso agora, né, quando você falou assim se teve um aumento de temperatura ou não um exemplo muito claro assim, pra mim é muito nítico é quando você vai comprar, por exemplo, filé de peito de frango e aí eles são congelados um a um aí você chega no supermercado tá aquele bolo assim, tudo grudado isso não era pra existir sinal que aquilo lá já teve uma diferença e um ganho de temperatura começou a descongelar recongelou e ficou tudo grudado e às vezes o consumidor não tem essa ciência, né, e não enxerga quem é da área, entende? Você vai lá procurando até achar um que seja todo soltinho, bonitinho que não é garantia mas aí reforço o que você falou tanto trabalho pra cuidar aí da conservação processos tecnológicos que caro cadeia de frio é muito caro esse congelamento aí individual é caro é um congelamento rápido diferente desses congelamentos convencionais pra chegar na gôndola do supermercado e realmente ter essa perda né, então realmente é crítico então é que quando a gente fala de inovação no Brasil a gente tem um desafio muito grande que antes da gente buscar tecnologias inovadoras a gente tem que resolver os problemas básicos né problemas tão tão básicos mesmo né desde a qualidade lá da matéria-prima né no caso do leite no campo a questão da cadeia do frio da conscientização do consumidor então a gente ainda tem muito a desenvolver a gente ainda tem muito a aprender pra chegar num nível de maturidade né e conhecimento da cadeia como um todo pra poder tá aplicando essas novas tecnologias e que elas sejam reconhecidas e que que não seja perdido né por falta de desses pré-requisitos que que ainda a gente tem que melhorar aqui no Brasil perfeito mais e a gente já falou até um pouquinho aí né das dificuldades mas quais são os maiores desafios que os profissionais que trabalham com produtos lácteos enfrentam aí em relação à conservação desses produtos é que a gente antecipou um pouco né voltando também o que eu falei no no webinário anterior a qualidade da matéria-prima é um dos grandes desafios né que a gente ainda tem que melhorar e desenvolver a cadeia do frio a conscientização do consumidor eu acho que esse é um é um problema que a gente que tá aumentando porque o consumidor ele tá cada vez mais desconfiado né ele tá muitos nutricionistas blogueiros pessoas que que têm divulgado informações né de alimentação saudável que é ótimo que precisa realmente mas que tem muitas vezes endemonizado o alimento industrializado e lógico que né a gente tem que ter o equilíbrio meio termo saber reconhecer quais são os alimentos que a gente não deve consumir todo dia né que eu sempre o problema é o excesso não é o alimento né que se consumido com moderação eu acho que não não representa um risco tão grande e essa a indústria deveria abrir mais as portas não se fechar como sendo algo assim secreto que é feito dentro da indústria né até te falei antes lá na Europa existe o dia das portas abertas que qualquer um pode ir ver visitar uma indústria e ver pessoalmente como que é feito o alimento que ela consome isso é muito bacana porque o consumidor ele perde um pouco dessa desconfiança desse medo que ah o que né o que será que fazem lá dentro então eu acho que a indústria ela deveria divulgar mais fazer campanhas também que mostrem que falem né olha o processamento é isso isso e isso e não deixar as pessoas fantasiarem né uma coisa porque elas não conhecem então é informação é realmente fazer um trabalho de informação senão não vai adiantar nada a gente investir nessas super tecnologias como alta pressão que nem eu falei ou a bioconservação se o consumidor não for capaz de reconhecer o que isso significa você acha que tem dificuldade Mike também de um profissional conseguir convencer aí seja a alta direção seja a equipe de implementar algumas tecnologias dentro da indústria você acha que no Brasil a gente ainda tem essa resistência de experimentar o novo de aplicar novas tecnologias a gente tem dificuldade às vezes até de convencer o pai a mãe da gente não mãe não pode beijo com furinho não a gente enfrenta essa dificuldade acho que todo profissional da área de alimentos já passou por isso o que está na internet é verdade o que o profissional que estudou anos para isso fala ninguém reconhece eu espero que nas indústrias seja um pouco diferente que as pessoas já estejam dentro desse novo mundo novo que quem não se adaptar quem não buscar ferramentas para acompanhar o que o consumidor está esperando provavelmente vai acabar ficando para trás no mercado realmente essa preocupação em ter mais clareza de quais são os ingredientes que constam até eu vi uma marca esses dias e ela tentou esclarecer uma coisa e complicou mais ela foi colocar na lista de ingredientes era uma marca de queijo em vez de ela colocar cloreto cloreto de cálcio cloreto de cálcio é algo que a gente usa sempre que faz queijo com leite pasteurizado que é para repor a parte do cálcio que foi insolubilizado no calor e aí eu acho que eles queriam justificar por que que estava usando cloreto de cálcio e colocaram num rótulo agente de firmeza cloreto de cálcio nossa estranho porque agente de firmeza dá mais a impressão ainda que é algo que não deveria estar ali por que que eu estou colocando algo para dar firmeza no queijo o queijo ele deve ser firme por si só né sim nossa foi realmente estranho é e a gente veio muito estranho meu consumidor e eu acho que criou mais queijo exatamente né então até por que que eu fui ver porque a pessoa uma pessoa me falou assim nossa você viu aquela marca de queijo tá cheio de produto químico de conservante eu falei mas como assim não tem queijo não tem né e aí eles colocaram essa questão do cloreto de cálcio e colocaram agente coagulante gente coagulante também soa estranho pro consumidor porque o coalho ele conhece sim exatamente é o coalho gente ah não queijo é feito com leite e coalho e sal e daí eles colocaram agente de firmeza agente coagulante e acabou ficando né mais confuso ainda pro consumidor então essa comunicação tem que ser feita de uma forma que o consumidor entenda que aquilo tá ali pra melhorar o produto e não pra disfarçar um defeito ou pra justificar né alguma coisa que foi feita de errada no processo que é o que a maioria pensa entendi não show de bola Mag e como que essas tendências podem resolver os problemas de conservação dos produtos essas tendências que a gente tem falado até um momento eu acho que esse tempo de pandemia serviu pra mostrar também a importância né da gente ter alimentos com prazo de validade maior pra poder estocar isso né quem quem vai falar corrida louca pro supermercado comprando né estoques de papel higiênico mas eu tenho certeza que também né essas pessoas compraram leite o HT compraram alimentos né que que pudessem ser estocados e conservados por um tempo maior então isso é muito importante não só em tempos de pandemia mas é para garantir que o alimento chegue em regiões onde talvez não seria possível ter acesso a esse produto se não vier de fora né imagine em regiões onde não tem produção de alimentos né então a conservação ela tem um papel fundamental para a humanidade para garantir a segurança alimentar da humanidade né a gente fala de segurança de alimentos e segurança alimentar segurança alimentar ela entra nesse conceito né de alimentos disponíveis para toda a humanidade em quantidade e qualidade então a conservação de alimentos ela está totalmente ligada com esse conceito de segurança alimentar e vindo dentro desses novas demandas do consumidor de que ele quer ter um alimento que se conserve por um período maior que mantenha seu valor nutricional qualidade que seja gostoso que né tem que incorporar tudo isso e aí essas tecnologias então elas têm que ser aprimoradas né e desenvolvidas para atender essas demandas né então o leite UHT voltando a ele eu defendi muito essa questão de que o leite UHT não tem conservante porque isso é verdade não tem mas tem que admitir que tem uma uma redução né do valor nutricional eu eu me admiro assim que as pessoas super valorizam também essa questão porque fazendo uma analogia assim talvez é um pouco burra mas por exemplo ninguém consome carne crua pensando em conservar o seu valor nutricional exatamente mas o leite todo mundo sempre pega no pé que perde o valor perde vitaminas o leite não é assim a maior fonte de vitaminas disponíveis na natureza né a gente tem que buscar sempre alimentos que se complementem né então essa perda de vitaminas que acontece por exemplo no processamento UHT ela existe mas será que ela chega a ser assim tão impactante pro nosso organismo quando uma pessoa ela tem uma alimentação saudável ela vai acabar suprindo essa perda com outros alimentos mas mesmo assim né a gente tem que tá buscando então oferecer tecnologias que 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 minimizem esses impactos e você falou Maito que eu achei muito interessante né você falou aí da época de pandemia de época de pandemia dois produtos lácteos cresceram muito em termos aí produtivos né que foi justamente o leite UHT porque ele conserva aí né seis meses quatro seis meses aí em temperatura ambiente e o leite em pó então aí dois derivados né que que cresceu o consumo o consumo aumentou com ele aumentou o preço também uma série de fatores enfim mas que e justamente uma das questões é maior tempo de conservação desses produtos né então é muito importante a gente pensar aí na conservação como uma fonte mesmo de como uma forma mesmo de de estender facilitar a jornada do mundo e segura também né ela fala eu me garanto por uns dias se aconteceu alguma coisa em alguns dias a gente tem um estoque alguma coisa exatamente exatamente legal falar do leite UHT hoje também você vê dentro né de todos os fabricantes que existem de leite UHT a grande maioria utiliza os estabilizantes né são para que o leite suporte o tratamento a altas temperaturas mas algumas empresas já conseguiram se aprimorar e desenvolver e já fabricam leite UHT sem nenhum tipo de estabilizante então é uma inovação também é uma inovação muito legal né que é leite leite aí não tem o consumidor querer falar que tem química porque ele não tem absolutamente nada além de leite só que mesmo que as empresas terem investido tanto em tecnologia inovação e chegarem em um produto desse ainda tem a resistência do consumidor que não acredita ele acha que é mentira que não é possível né ter o leite UHT sem nenhum tipo de aditivo então aí vai também o trabalho de marketing né que a embalagem aí novamente também né a gente fala falando aí dessas tendências já aí para mostrar né olha não tem comprovar tem algumas embalagens principalmente suco que eu acho muito bacana que fala assim seis ingredientes né e a gente que tem criança e tal a gente preocupa em dar uma olhada nisso e aí você fala não mas tem açúcar gente queria muito que minha menina não comesse mas não é a realidade né então ir atrás assim de bons produtos né de produtos que é uma tendência que a gente quer então é investir em tecnologias de conservação em qualidade da matéria-prima porque você vê se você consegue reduzir no número de componentes né de ingredientes com certeza tem aí investimento em tecnologia em matéria-prima em qualidade de matéria-prima justamente para a gente conseguir né como você falou acho que até no nosso último bate-papo no webinário que uma pessoa estava perguntando ah porque o meu leite sempre coagula no pastorizador então é porque gente se coagulou no pastorizador não vai chegar mais em lugar nenhum né já estava ruim na hora que começou então tudo isso é muito importante para a gente manter a conservação e o que eu estou achando legal mais que esse papo mostra é que a gente ligou um monte de coisas e às vezes o pessoal fala assim tendências vai muito só para o lado da pesquisa mas que são coisas que já estão sendo aplicadas e que às vezes é um ajuste no processo às vezes é aí né um ajuste na embalagem no tipo trocou um papel trocou um papel não trocou um material né o reforçou a Tetra Pak que é um grande exemplo disso né possibilitou aí uma infinidade de produtos e em termos da conservação porque investiu em tecnologias né nessa mistura aí de componentes o próprio a própria questão do ambiente mesmo que esse alimento é estocado ou refrigerado né na câmara também de refrigeração então acho que tudo mostra assim que não é uma coisa mirabolante tem muitas coisas bacanas que estão chegando e eu adoro essa parte de bioconservação eu acho que é muito bacana não sei se no Brasil a gente já tem isso aplicável de forma assim industrial ou mais no âmbito da pesquisa mas você sabe falar com a gente? Já existem fermentos desenvolvidos aprovados que são utilizados principalmente para queijos para produtos fermentados já já existe sim só que então por isso que às vezes as pessoas quando falam em inovação elas pensam nisso em algo uau né que nem agora saiu recentemente uma matéria falando que eles já estão fazendo leite sem vaca né é sintetizado lá por sei lá que tecnologia que que o leite nunca teve nenhum contato com vaca nenhuma então essa é uma inovação realmente né é algo totalmente novo mas a inovação ela está no dia a dia e às vezes a gente nem percebe ela ela não necessariamente é uma inovação assim total é é uma melhoria são são melhorias nos processos então é que nem essa questão dos fermentos com culturas bioprotedoras isso nem aparece no roto né a inovação está lá e às vezes ela o consumidor nem tem acesso a informação de que que ela está sendo aplicada a questão desse leite o HT que eu falei sem estabilizantes a inovação foi melhorar a qualidade da matéria-prima né e uma matéria-prima de excelência que realmente suportar suporte o tratamento térmico sem precisar repor né o citrato fosfato e que ele vai suportar ao tratamento térmico então a inovação às vezes ela não é algo assim que vem uma inspiração divina lá vou criar algo totalmente novo que que não existe ela ela vem do dia a dia onde você vai observando onde tem algum problema e tentar melhorar e resolucionar aquele problema buscando alguma ferramenta né que ajude pra isso então e aí né você profissional né de alimentos que atua aí com alimentos fica a dica tá até pra você se destacar pra você se mostrar né busque conhecimento busque entender a fundo dos processos pra você ter a insegurança de como isso pode ser melhorado e assim você conseguir implementar melhorias que podem acabar culminando no aumento da conservação do produto melhoria da qualidade eu não gosto de falar melhoria da qualidade né mas manutenção da qualidade do produto por mais tempo enfim então é fundamental você saber que essas coisas existem e que você que não é tão mirabolante assim implementar basta você conhecer bastante o seu processo ter segurança no seu processo o seu produto e aí sim ter segurança pra implementar novas tecnologias também pra gente fechar nosso papo Mike fala pra gente três exemplos de soluções práticas né que a gente tem aí resultado pra utilizando esses métodos de conservação a gente já citou alguns aqui mas dá pra gente alguns alguns exemplos reais assim e práticos é eu já citei alguns vou repetir a questão do leite microfiltrado eu acho que isso é uma coisa muito bacana porque a microfiltração ela não remove só bactérias né ela remove as células somáticas também então ele tem uma melhoria grande né na qualidade do produto quando aplicado essa tecnologia comparando com uma pasteurização convencional né ele mantém o sabor natural do leite porque quem toma leite cru e toma um leite tratado com calor sabe que tem uma diferença no sabor então então ele ele tem né o benefício de manter o valor nutricional e eu não consigo entender por que no Brasil ainda não tá liberado esse produto né se você vai no Canadá é praticamente só leite microfiltrado que você encontra na gôndola do mercado é até difícil de achar leite o HT porque lá já dominou né e aqui no Brasil ainda tá tá demorando pra chegar essa tecnologia aqui então alguém aí alguma indústria aí poderia trazer pra nós né engraçado porque já é utilizado em outros produtos né por exemplo como clarificação de sucos pra retirar aí realmente essas partículas e e não ser permitido pra leite né agora engraçado Mike eu já vi aqui em Minas eu não sei se ainda se ainda existe tá mas eu já me deparei com o queijo Minas ultrafiltrado isso existe esse já existe né então as membranas filtrantes elas tem diferentes aplicações né a ultrafiltração ela concentra e aí esse queijo feito com eu acho fantástico também porque é o que a gente chama de leite de queijo instantâneo como a gente a gente coagula o leite e tira o soro no queijo feito com leite microfiltrado a gente primeiro tira não é o soro porque na verdade na microfiltração a gente tira só a água e aí a gente concentra a ultrafiltração né a gente concentra o leite o teor de sólido do leite e aí coagula então a parte líquida é tirada antes e no queijo convencional a parte líquida é tirada depois e o queijo feito com ultrafiltração ele é mais nutritivo pensando que a proteína do soro ela fica no queijo enquanto que no queijo convencional a proteína do soro ela acaba sendo perdida com o soro como o próprio nome já dizia a proteína do soro vai com o soro então é fantástico acho assim muito bacana mas essa tecnologia não pode ser aplicada pra todo tipo de queijo eu vou conseguir fazer um queijo parmesão com leite ultrafiltrado porque aí as proteínas do soro vão ter um impacto na maturação mas um queijo fresco como esse é fabuloso então ele fica um pudimzinho quase né ele toma a forma da embalagem porque ele é copulado na embalagem e aí é um queijo fresco fantástico então essa já tem aplicada as membranas filtrantes são aplicadas pra muitas sim muitas possibilidades muitos produtos que utilizam essa tecnologia mas o leite ultrafiltrado esse eu ainda não sei porque que não está aprovado né pra pra fabricação no Brasil e a com relação as bioproteção a gente falou de culturas mas também tem muitos extratos vegetais que são utilizados né então principalmente de temperos né extrato de alecrim óleos essenciais óleos essenciais que são também componentes naturais e que concentrados daí né que que já podem ser aplicados diretamente nos alimentos com substituir o uso de algum conservante só aí tem essa questão sensorial porque já vai saborizar o produto né isso ele acaba trazendo o sabor né do extrato de alho um extrato de alecrim mas na nutrição animal meu marido é veterinário ele trabalha com isso eles têm usado muito como substitutos da do uso de antibióticos né que a gente consumidor tem muita aquela neura né ah tem um hormônio no frango aí acho que estão começando a entender que não tem hormônio no frango aí que chegou mas tem não tem hormônio mas tem antibiótico de carnes ela tá trabalhando muito no sentido de substituir os antibióticos e e usar componentes naturais então esses gatos inclusive na bubuncura de leite é eles utilizam pra ajudar a reduzir contagem de células tomáticas porque esses extratos naturais adicionados na alimentação do animal ajudam a reduzir o processo infeccioso né da mastite e consequentemente ajuda a controlar a célula somática então a inovação ela pode vir também lá dentro da alimentação do animal né como forma de obter uma matéria-prima de qualidade melhor também e que é é fundamental pra tudo né ai bacana demais Mike acredito que o pessoal deve estar cheio de perguntas aí vamos lá responder as perguntas do pessoal vamos lá tchau 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 tchau